A festa continua no Especial Sertanejo, é a dupla mais querida do momento, João Paulo e Daniel! Outra vez eu chego na arte, e te encontro a acordar, e me olha com desejo, mas não me pergunta nada. Há o cheiro de outro algaré, e o som de outra cama, mas me abraça com ternura, e jura que me ama. Mãe, eu te esqueci do tanto, nos lugares só onde andei, já dormi em outros prazos, em outras roupas acordei. Hoje eu voltei pra passar, e na minha te encontrei, descobri que eu te amo, quando eu te amassei. Hoje eu sei, hoje eu sei que na lua ninguém me adora, enquanto aqui dentro o amor me devora, é aqui que mora a felicidade. Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via, o seu encanto, a sua magia, e só com você faço amor de verdade. Hoje eu sei, 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 hoje Onde eu voltei pra casa e não minha te encontrei Descobri que eu te amo quando eu te abracei Hoje eu sei, hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você eu faço amor de verdade Eu me amarei Eu me amarei Eu me amarei Seu coração me amarei Eu me amarei Eu me amarei Tô amado dessa paixão Ela me agarra no chameiro Tão gostoso em meu corpo Pega fogo, é demais essa mulher Chora o sofrona e o abrigo da cutela Por te ver, eu me amarei Eu me amarei Eu me amarei Eu me amarei Seu coração me amarei Eu me amarei Eu me amarei Tô amado dessa paixão Me amarei Eu me amarei Eu me amarei Seu coração me amarei Eu me amarei Eu me amarei Tô amado dessa paixão Eu dano um beijo no cantinho Escondidinho e ela fala, vem baixinho, seu desejo é Suave e canta, tampa de panela, chamada e gravada nela E é isso que ela quer Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei Tô abanado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei Tô abanado nessa paixão Eu canto um beijo e eu te escondidinho Ela fala, vem baixinho, seu desejo é Suave e canta, tampa de panela, chamada e gravada nela E é isso que ela quer Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei Tô abanado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no coração Eu me amarei, eu me amarei Tô abanado nessa paixão Aê, obrigado Aê, João Paulo e Daniel Tudo bem, Mancela?